Música Música Ela é linda, tem os olhos como bela Ela é linda, me apresenta, linda, linda Ela é linda, menina, vem do leite Fazer os seus desejos em santo Vem fazer o meu sonhar, me dar uma amor Que sonho em tudo você é Você é o maravilhoso Maravilhoso, lindo, lindo Minha menina, dos olhos de mel Vem tacar, vem amor Que faz eterno, seu amado eterno Olento, feliz, faz ela feliz Ela é... Ela é maravilhante, mulher Ela é... Maravilhante, mulher Ela é... Mulher é maravilhoso Amém... Amém... Obrigado.